Vai! Tarcílio da Cordeó Diferente de tudo Diferente de todos Vai! Tá vendo aí ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Pra que a boca ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando agora localização Hoje vai ter pasta no colchão Ei! Ei! Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido 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 Fala DJ Fiz ver apaixonado Toma na porta minha parça Vai! Chama pra você Fala DJ Fiz ver apaixonado Toma na porta minha parça Vai! Tá vendo aí ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Fala DJ Fala DJ Fala DJ Fala DJ Fala DJ Você o seu esquema preferido Fala DJ Eu sou teu esquema preferidor E que eu sou teu esquema preferidor Uma playada de rar é que meu raqueiro Chua, stick, fala DJ Me quiser apaixonar Toma a porta na pressão, vai Chua, stick, fala DJ Me quiser apaixonar Toma a porta na pressão, vai Toma a porta na pressão, vai